Eita casa testada e aprovada, agora aqui é uma casa, agora aqui é uma casa, casarão à venda galera, isso daqui tá tudo à venda, quem quiser pode botar o dinheiro na minha conta que eu venda aí tudo, aqui é tudo de Israel, olha que beleza bicho, como é bonito, o girassol, o Mipo Sanjão, show de bola, tá bonito primeira, galera testada e aprovada passando aqui para anunciar uma coisa boa para vocês cara, uma coisa boa, casarão à venda mas não é isso daqui não cara, vou mostrar ali para vocês na hora, vocês vão ver e vocês vão ver, vocês vão dar opinião de vocês, ver se o local é testado e aprovado ou não, beleza? Acompanha aqui, estou só esperando Israel, ver se vai dar certo. Galera testada e aprovada, anunciando para vocês mais novo investimento aqui, olha que bênção cara, ali está cheio, ali plantado pé de quiabo, está a cor mais linda, olha essa casa, o tamanho dela, cara por dentro dela é enorme galera, por dentro dela é show de bola, ó, recém feita, foi nem colocada a energia ainda, pessoal que mora aqui, que morava né, muito satisfeito cara, fez negócio comigo, acertou para pagar, para pagar em quantos tempos, pessoal, essa casa, para pagar em quantos tempos, daqui para o final do ano, ronilson, ronilson e rosalha, manda um abraço para ronilson aí, ronilson só para tremar forte do mundo, é o delegado do delegado, é ronilson, assiste nós aí direto ronilson no bicho, eu sou ronilson , tudinho, que ela subir aí são ronilson, ronilson, turginho, turginho, que elas to bem aí são ronilson. Birica, Rogério, Rogério, Rogério.. Rogério é testado e aprovado demais, Marcelo, ronilson, Vixe Maria, Val, cê está doido. Olha o tamanho dessa casa, é grande hein? Vou ver aqui para o Rosália que me enfeitou aqui, ela é uma pessoa muito dedicada mesmo, ela gosta das coisas bem organizadinhas, plantadinhas, no cantinho certo, plantou tudo certinho, foi que bora. Rosália, era o modo de eu estar aqui filmando tudo, e esse mulher? É, era. Aí ela apresenta com carinho, cara, quando ela me apresentou essa casa aqui, no dia que eu disse que ia comprar, ela apresentou tudo com carinho, tudo que ela plantou, galera. Cajamango, eu estou pegando de giletor que eu vou jogar para nós lá. Olha o cajamango, ué. É bom de primeira, eu já tenho o cajamango lá em casa, eu já tenho o cajamango, olha a galera. O cajamango ele é umbu, mas ele tem umas carnes, ele é que nem que tem carne ele, cara. Show de bola. Olha que beleza. Essa terra aqui, galera, ela é muito produtiva, cara, é um barro. Olha esse pé de pinha que dona Rosália plantou, a ex-dona daqui, não tem? Plantou o pé de pinha. Olha o pé de pimenta, o jeito que está, cara. Vamos mostrar isso já, aqui está começando a mostrar agora, né? Não, começando a mostrar agora essa dessa. Aqui é bem grande, bicho, esse terreno aqui é bem grande. O Ronilson falou quanto antes, isso é 46 por 30, sei lá. A tua casa é bem ali atrás. Bem atrás de casa, eu pulo o muro, já estou aqui, já, entendeu? Quando eu pulo o muro para resolver o problema na água, pulava, né? Para resolver. Não dava um jeito para não arrudiar. Antes tinha um portão, aí o Ronilson botou um galinha ali e aí fechou. Aí eu não fiquei passando por um portão mais não. Aí eu dava outro jeito para arrudiar. Mas Rosália é uma bênção de Deus. O jeito é o pé de pimenta, mas como é que já está? A mulher tem uma mão da fera, olha. Plantou o pé de pimenta, está... Pé de pimenta e pé de... Pé de pimenta também, olha. O pé de pimenta está carregado. Está aqui quando tiver vermelhinho. Olha. Pega aí. Olha, galera, que beleza, olha. Abre o dedo na frente aí. Pé de pinha. Ela plantou faz pouco tempo esse daqui, olha. Olha o outro, olha. Olha o outro pé de pimenta lá, olha. Olha o outro pé de pimenta, olha. Esse daqui parece que é da malangueta, olha. Malangueta. Esse daí parece que é do daqui, bota o pegado mesmo. Aquela mesmo, que é a bicha bruta. Daqui a de sem dó. Tem uns pés de mamãozinha, olha, que ela plantou. Isso daqui, quando ela... No tempo que eu falei para ela que ia ser o que eu ia comprar, ela me apresentou tudo aqui, olha. Ela chegou, olha. Me apresentou pé de acerola, pé de limão, pé de laranja, tudo. Essa planta aqui, ela disse que serve para remédio. Eu não sei nem qual é o nome, mas... Essa planta aqui, olha, que tem umas flores muito lindas também. Ela me apresentou tudo aqui certinho. Caixa d'água lá em cima, olha. Só que, assim, o carinho de quem plantou é totalmente diferente do carinho de um comprador, né? Aí ela me apresentou a cor mais linda aqui do mundo. Olha, pézinho de eva cidreira. Que dia ali é? Eva cidreira, isso aqui, olha. Se eu não me engano. Acho que é. Fazer remédio. Tudo de fazer remédio. É. Tem um pé de... Pé de... Feijão de corda aqui também. Esse pé de girassol que ela plantou, olha. Essa planta é bonita aqui. Ela disse o nome, só que eu não sei. É bonita, viu? Toda rodeada. Pé de castanela pra fazer a sombra. Pra fazer a sombra, olha. Pé de castanela. Tudo no cantinho certinho. Isso daqui é pra fazer a sombra. Meu Deus do céu. Agora essa foi é bonita demais. É uma pia. É que tá com a bonita da... Ela disse o nome dessa planta, só que eu... Não sei, cara. E esse terreno, ele desce aqui pra baixo, galera. Olha que porra boa. É pra eu pagar até quando? Até dezembro. Deram um prazo bom até dezembro. Mas graças a Deus as cores já estão dando certo. Olha que beleza. Fica pra cá o lábio. Eita, agora o cajão mangueu maduro e é ruim. Comi esse pra tu ver. Dá uma mordida. Eu duvido dar uma mordida nesse, não fazer careta, mano. Nesse. Eita, bicho azedo esse que eu mordi agora. Cara, ele tem o gosto de manga. Morde esse pra tu ver aqui, manga. Morda aqui desse lado, morda. Morda esse do outro lado. Morda aí desse lado aí, morda. Ah. Azedo perdido, mano. Não, é melhor o de vez, mano. Gostei do cajamanga. Eu preferi o de vez, mano. Gostei. O de vez, hein. Quer esse pra tu? Não quero não, mãe. Não, joga pra lá o começo. Hum, hum. Esse pé de girassol que a Rosália... Ela já pegou esse pé de girassol, já faz esse medo comigo já, se eu não me engano. O carinho que ela plantou, e olha o que ela plantou aqui debaixo, ó. Plantou o pé de manga, ó. Galera, aqui já tá se tornando uma chacrazinha, cara. É. Já tá se tornando uma chacrazinha testada e aprovada. Já tem pé de abóbora ali também, Alain. Tem que limpar aqui tudo, rapaz. Já tem que dar um jeito. Dá um jeito de limpar tudo. Pé de abóbora, pé de acero, pé de guandu, pé de... Ali, ó. Azeitona. Azeitona. Que é o jamelão. Tem ali também plantado. Pé de mamão aqui, ó. Olha os guanduzeiros, ó. A minha casa é ali. Alterada ali da... Da nossa bênção, né? Minha não. Nossa, né? É da gente quando a gente tá... É emprestado, né? O que é da gente é só... Por empréstimo, enquanto a gente tá aqui. É Deus que empresta pra gente. Pra gente administrar por um dia. Pois é, rapaz. Tá no jeito aqui, viu? Limpar o mato tudo. Pra plantar aqui, viu? Sala lá. Aqui é... Ó, que terra boa. Nessa terra aqui, o que a gente plantar dá, cara. Aqui o que a gente plantar dá. Dá, viu? Galera, olha a dimensão. Casona harta e grande. E espaçosa, cara. Espaçosa. Pra fazer uma casa dessa, hoje em dia, cara, você gasta. Hoje em dia você gasta fazer uma casa dessa. Tô de bola. Eles deixaram rebocado. Depois o pessoal vem mais na frente aí. Rebocado. Tudo tá... Depois eles vão ver mais pra frente. Se a galera quiser, eu mostro lá dentro depois, né? Né? Tô de bola, viu? Ó lá. Dozinha, ó. Alguma dozinha. Eita, chegar o cajamanga tá queimando dentro do meu estambulá agora. O cajamanga dá beleza disso. Filho da mãe. Ó lá, ó. Do lado de lá é a casa de Israel. Abri até uma passagem. Ó de a gente ter acesso aqui, né? É. A gente não, ele, né? É, velho. Pra ficar aqui ajeitando as coisas aqui. Abri até melhor pra tu mesmo. Se eu tiver de boi, eu vim dar uma limpeza nos matos aí. Aguar umas plantas no tempo do verão. Hum. Ajeitar as coisinhas aí. Deixar as chacrazinhas. Né, não? Ah, vai ser só o ouro, hein? Ó, galera aí. Aqui tem umas estacas que o homem deixou. Um abraço bozinho. Já tô de olho nessas estacas aqui, viu? Isso é tudo minha, viu? Ó aí, ó. Isso daqui eu vou cercar bem direitinho. Deixar no ponto, galera. Isso daqui é uma beça, mano. Ó que beleza. Aí tem esse terrenão aqui, ó. Do lado de cá. Isso daqui pra você fazer plantação, ó. Chegar o mato tá verde escuro. Daqui pra você for plantar milho, ó. Ó, é. Chegar escuro, ó. Eita terra boa da fera, mano. Essa aqui é a estrumada mesmo. Ó que beleza. Ali é o ponto da caixa d'água. Já tem ali que eles deixaram. Ah, Mandacaru. Isso daqui é o símbolo do sertanejo, galera. Pede Mandacaru. Deixa eu subir aqui mais pra cima. Ó, a aboborona. A aboborona aí, ó. Logo, logo tá botando a broba. Esse bicho. Eles tavam morando aqui, olha lá. Moraram pra uns seis meses, eu acho, aqui. Por isso tem. Tá tudo bem organizado. Eles moravam aqui. É, tá com seis meses, eles moravam aqui. Na pató, tá aí. Eles já deixaram plantadinho no jeito. Um. Aí eles viram passar pra outro local. É se mudar pra outro canto. Aí pronto. Aí. Putaram a venda, né? E já entraram em contato já. Nós já somos. Assim, como eu sou vizinho deles aqui, atrás. Eu já tinha interesse já em adquirir o terreiro aqui. Quando não era casa ainda, né? Aí já entraram em contato já. Aí deram esse ajeitado aí. Aí pronto. Aí fica melhor ainda. Como o Charli e o Tiringa diz, ó. Quem atira em terra, não erra. O conselho meu que eu dou também pra vocês é isso. Atira assim, em coisa boa. E em coisa certa. Que dá tudo certo. Até o fim do ano pra gente fazer isso. Então vai ser as contas. Agora é uma terra, hein, Zao? Fih, ó. Chegar escuro, ó. Chegar escuro, cara. Aí aqui tem umas coisas também. Aí plantas derrubaram e queimaram. Aí ficou melhor ainda. Ô, show de bola. Vai dar uma broma da fera aí. Galera, se você quiser ver logo logo o vídeo dentro dessa casa, você deixa o likezão aí, ó. Deixa eu mostrar tudo aí. Tem a parte de baixo ali. Os galinheiros. A galera se agradar, achou bonita aqui, eu venho filmar. Depende do pessoal, né? Manda um abraço pra galera, Zao. Show de bola. Show de bola. Que Deus abençoe. Cada um de vocês que estão sempre acompanhando a gente. Sempre vendo as nossas rotinas como é, né? Nosso dia a dia. Obrigado. Um abraço pra Bozinho também, que ele vai assistir o vídeo. Eu mandei ali. Um abraço pra ele. Mandou outro. Olha o delegado dos delegados. Ei. Esse cabo atestado é aprovado. Um abraço, Ronilson, Rosália, toda a família. Um abraço, galera que assiste a gente. Ah, eu fiz. Eita, povo atestado. Show. Tamo junto. Porque vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos De meu Jesus, que vive está Galera testada e aprovada. O trabalho edifica o homem. Olha que bênção. Pode entrar em contato. Que a partir de dois bonés, a gente já manda. Valor bem em conta. Isso daqui, ó. Eu mando frete grátis pra qualquer lugar do Brasil. Já vai mais de cinco anos que a gente trabalha com isso. A gente só não mandou uma semana durante cinco anos, cara. Só não mandou uma semana. As outras semanas, a gente mandou tudo, cara. Graças a Deus. Um abraço. Tamo junto, galera. E aí